Essa suculenta aqui, gente, é o rabo de tatu, né, já tá aqui, ó, com várias mudinhas, tá dando uma mudinha aqui, gente, ó, na floração dele, soltou aqui, ó, essa mudinha que eu tô deixando aí pra ver e eu acho que tá dando raiz já, gente, já tá quase ficando pronta aqui pra poder enterrar, ó, e replantar, né. Então, é uma suculenta também, é muito bonita, muito boa pra ter, só que ela é de sombra, tá, se você tiver aí, já sabe que deixar na sombra, se botar no sol, ela sofre. E tem que tomar cuidado também com a régua, e tem que tomar cuidado também com a régua, não pode encharcar de modo substrato, senão ele mela.